Esse bom jornalismo só se vai manter se essas plataformas conseguirem adaptar àquilo que está a acontecer agora. Por exemplo, não é o melhor exemplo para a questão do bom jornalismo, mas a Megahits é uma rádio jovem, que é muito ao base do entretenimento, mas que se soube colocar para o seu público. Eles sabem o público que querem atingir e eles atingem esse público. Estão presentes em todos os festivais, toda a gente sabe quem é que são as pessoas da rádio, porque têm pessoas influentes e que são personagens chamativas também dentro da rádio, a trabalhar para a rádio. Portanto, obviamente que a Megahits para o caso do jornalismo não é um bom exemplo, mas se calhar outras rádios, tipo comercial, RFM, até Renascença, Antena 3, são meios, e a televisão também, são meios que poderiam e de certeza que iriam beneficiar se parassem para olhar e para ver o que é que está a acontecer, para ver o que é que está a consumir, porque ok que as pessoas mais velhas ainda consomem televisão, rádio, rádio não sei bem, mas pronto, televisão, rádio e o papel. Ainda consomem porque também foram assim, é isso que estão habituados. Agora, a geração mais nova já não consome, ou se consome, consome muito pouco, ou a parte que consome é um nicho. Portanto, só faz sentido as coisas entrelaçarem-se e fluírem numa coisa conjunta e não numa coisa separada, acho eu, porque o bom jornalismo vai sempre existir desde que acham boas pessoas competentes a fazer jornalismo, porque o bom jornalismo não depende de uma plataforma, o bom jornalismo depende de quem faz jornalismo, depende dos jornalistas. portanto, o bom jornalismo pode existir e deve existir se as pessoas que estão à frente dos grandes jornais e desses conteúdos se quiserem adaptar àquilo que hoje em dia se consome e da forma como se consome.